Deixou o esplendor de sua glória, sabendo de seu destino aqui. Estava só e ferido no altar, fada, sua vida com mim, e isso não for amor. O oceano sepou, tudo bem e tudo bem, se isso não for amor. O oceano sepou, tudo bem e tudo bem, se isso não for amor.